Festival Mada 2007 faz a diferença na Arena do Emirá. De 3 a 5 de maio com 27 bandas e mais. Skank, Paralamas do Sucesso, Nação Zumbi, Detonautas Rock Club, Mombojó, Russian Futurists e Tenda Team Stage com 16 DJs. Corra e garanta logo seu ingresso com desconto. Fone 3215 8352. Patrocínio. Patrocínio.